O nome desse barulho é Caça as Bruxas E é um atentado que a gente tentou fazer Contra toda essa bancada evangélica A filha da puta na legislação, tá ligado, no Congresso Deus matou Aí Pra encerrar Pra uma estrutura Pra fazer com mais de Deus Pra ter tudo Com a prescrição Calma! Calma na legislação Calma na legislação Regulando Calma na legislação Calma no安ão Calma no安ão Calma no安ão Calma! A CIDADE NO BRASIL